A CIDADE NO BRASIL Eu aposto, mas para o próximo cliente depois não posso vender. Não, Ricardina, as atrozes já não me deste franção. Agora eu sou a mulher estátua de Carmen Miranda. Ela era uma portuguesa que fez sucesso no Brasil e levou o dobro do Brasil ao cinema de New York. Eu sou uma brasileira da Bahia que tentou fazer sucesso em Portugal e, olha, agora sou só isto. Até já tens sotaque português. Até já tenho sotaque no popular. Mas ainda está muito bem. Olha, nós queríamos fazer uma sociedade. Que atraias o público. E eu vendia as minhas canetas e os meus gols ao trabalho. Até podíamos ir a fotografias com os turistas. Bicho, até que pode ser bacana, bicho. Amanhã chegam cinco aviões do Brasil. Excursão, acho eu. Eu vou. Podíamos ir para o porto para recebê-los. E lá fazíamos o nosso número. Mas está combinadíssimo. Eu vou para o aeroporto. Eu vou. Eu vou acompanhar a Carmen. Eu vou. Se a Carmen não quiser ir, eu vou só. 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 Eu vou. Eu vou. Vamos lá calmar-lhe. Legal. Vemos assuntos muito mais importantes a tratar. Meus queridos amigos. Penso que já temos o número de pessoas suficientes para discutir o assunto pelo qual pedia vossa presença aqui. Inicialmente, era para combater o presidente Libertínio e a sua alcateia que nos querem roubar a falésia. Malvados. Rouba a nossa falésia. Era a que mais faltava. Que horrora. A catéria está na natureza. Mas há mais. O Zé do Trapo falou na invasão dos issozúbos. Machos, gananciosos, que tudo querem agatar. Olha, Aurélia que ainda não fala assim. Aurélia, cuidado com as palavras. Gabriel é inocente e ligérula. Nunca casou. E duvido que dava alguma coisa sobre sexo. Ai, você é que sabe. Sabe tanto como nós. Ela tem vários casais de canários lá em casa. Não tem nenhuma coisa. Bom, ainda não percebi para que é que é esta união. A menina não vê que as coisas antigas estão todas a desaparecer. Ai, é verdade. Os marafatos na Adai até já se meteram comigo por causa da vida dos velhinhos. Já sou só eu e estou a ver que tenho que desistir. Os bols agora são esterilizados ou lá o que é. Olha, não sei, veem das fábricas. Já não somos nós que os fazemos. Isto tem algum jeito? Antigamente. Antigamente éramos muitos somentei em cautelas. Agora sou só eu. Olha, também eu. Antigamente podia-se vender feixe na rua. Agora já não posso vender com a minha canasta à cabeça. Há algum sítio melhor que a rua para vender feixe. Agora tem que ser tudo nos locais próprios. Ah, algo é o mais próprio do que a rua. Eu às vezes dá-me saudades, ponho a minha rodilha à cabeça e a minha canasta e começo... Carapau, Sandinha linda! Carapau está no alto! Vem a ver fregueza! Ai, lava-me alma! É espantoso! E então os governantes, as entidades superiores sabem disso? As camadas oficiais até os protegem. Eu soube há dias que alguns ministros só acham verdadeiras as palavras de quem tem ouro. E mais, e a sua principal preocupação é a saúde do sistema bancário. Por isso, é que nós temos que pensar nas pessoas como nós para tornar o mundo mais razoável. E o que podemos fazer? Matá-los a todos! E o que podemos fazer? Até a barra e a barra! Não! O que eles estão a fazer impunemente é que é um atentado à humanidade. Olha, podíamos fazer impunemente é que este povo oferece dois juízes. Não! Eu já tenho o meu plano. Ah, claro que ela tem um plano. Aliás, não o chamaria aqui para nos escutar se não tivesse um plano. Mas, olha, todo o acusado tem direito a um advogado de defesa. Exatamente. Só que eu não podia alertá-los porque eles podiam fugir para os estrangeiros. Por isso, estou a fazer o trapo. Quero defendê-los durante o juramento presente, eu e as minhas amigas Constança e Gabriela, e o grupo de jurados aqui reunidos, os meus amigos. Então tenho de defender o diretor, os banqueiros, os exploradores? O senhor conhece-nos suficientemente bem para os defender? Creio que sim. Tenho bastulhado nos petivos caixotes do lixo. E quando queremos conhecer bem alguém, não há como o seu lixo para nos dizer que tipo de pessoa estamos a observar. E até se pode brincar com o ditado. Mostra-me o teu lixo e digitei quem é. Ai, como ele fala bem. Será perigoso por um trapeiro defender os ricos? É que se ele souber fazer a coisa, pode ser a absolvição. Mas aqui não se trata de absolvição. Trata-se de justiça. O senhor Jetap não vai defendê-los contra aliado. Não. Proponho até um truque que vai facilitar as coisas. Em vez de falar com o advogado, falarei como se fosse o próprio explorador. Fico com mais força. Ah, mas isso é um bocado perigoso. Eu acho uma ideia... Ele fala bem. Pois fala. Mas eu acho uma ideia muito sensata. Eu acho bem. É uma voz. Acho que sim. É. 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 Pronto. Muito bem. Então só algumas questões para eu posicionar. Quanto é a minha fortuna e do que é que consta? E se cabe-lhe assim decidir? Milhares de milhões? Matei? Roubei? Era muito bem capaz disso. Tenho uma mulher ou uma amante? As duas, como eles. Ai, o meu coração! Tão bem possível. Sinto mais à vontade. Vamos começar. E vocês, meus amigos, estejam com atenção para colocar algumas questões que possam clarificar este assunto. Vamos começar. Se é do trato, faça o juramento. Juro dizer a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade. Mas o que é isso? O senhor não é testemunha. O senhor é um advogado e, como tal, tem o dever de usar todas as suas habilidades para defender os seus clientes. Pode recorrer à mentira, à calúnia. Muito bem. Perfeito. Entendi. Está jurado. Vamos começar, que se agora não me interessa nada. O senhor José do trato, ama o dinheiro? Sim ou não? O dinheiro, condensa. Mas é ele que me adora. Foi ele que me foi buscar ao seio de uma honesta família de receia, quando encontrei um baixoto lixo, um lingote de ouro com 10 quilos. Garanto-lhes que não andava à procura dele. Foi ele que me levou a comprar 200 mil metros quadrados de terreno em Porto Salvo e que fez pular o preço de 5 euros o metro quadrado para 5 mil euros o mesmo metro quadrado. Depois de vender os terrenos, foi ainda ele que me obrigou a comprar várias empresas no norte. O dinheiro é um roubo. Eu me detesto, mas eu amo-me. Temos que ouvir que eu tenho claridades que o atraem. Ele não gosta de distinção e eu sou ordinário. Ele não gosta de inteligência e eu sou idiota. Ele não gosta de apaixonados e eu sou egoísta. Nunca mais me deixou até eu chegar aos meus 40 bilhões. Nunca mais me deixará. Sou rico ideal. Não me sinto. Estou contente com isto, mas é verdade. Perfeito. O Zé do Trapo compreendeu-o. Os pobres são responsáveis pela sua pobreza. Que lhe sofram as consequências. Mas o berito não são responsáveis pela sua riqueza. Mas tem vergonha desse dinheiro? Por que o guarda? Vergonha. Mas que erro e injustiça. Que mal que eu me siga ouvir-me assim e desado tal coisa perante um auditório tão repintado e elegante. Antes, pelo contrário, passo-lhes a tentar desabraçar-me dele. Por que? Se tenho os sapatos castanhos, compro logo os pretos. Se tenho o carro de títulos mercentes, compro logo o bendão. Se gosto do número negro... O quê? O que tenta com isso? Que tentes beijar o dinheiro que tenho, mas eu volto a sempre. Por exemplo, se eu compro uma cautela com um número mau, é precisamente nesse número que sai o prémio maior. Ora, isso é verdade. E com as pedras preciosas é o mesmo. Diamante que eu jogo ao tejo, é-me devolvido no busto o peixe que compro. E não também só. Vêm sempre três ou quatro. Ai, meus ricos peixes! Portanto, não é dando-me as vidas e esmolas aos pedintes que eu vou conseguir liberar-me dos meus milhões. Agora me pergunto, onde está o meu crime? Neste, ele parece que tem razão. Não há dúvida, minha querida senhora, eis uma que ao menos me compreende. Vou mandar-me flores assim me absorverem. Quais prefere? Rosas. Pois então, vou-lhe mandar morando todos os dias. Durante cinco anos. As minhas fotos permitem. Ai, o meu coração! Oh, Daniela, a minha vez está ingênua. Estou no ver que ela me pinta amor. É verdade. Eu possuo todas as mulheres. Com o dinheiro, eu posso ter todas as mulheres. Ah! Calmes. E sempre tu as presente. Ah! As magras conquistam-se com o flagrado. As gordas com pervas. Armitente, embrulho-a num visó. E ela, mesmo debatendo-se, consegue arranjar a forma de enfiar os braços na gemêndria. Ah! Já que anda depressa, grita-lhe que darei um Ron Royce. Ah! E ela começa logo a andar devagarinho. Um passinho muito pequeno. Um pezinho à frente do outro. É só apanhá-la. Que pulha! Tão simpático. Porquê desculpámos? Não se zanguem. Eu gosto das duas. E como é que se chamam? Chega! Vocês são testemunhas. Eu quero as vénias e nem sequer sabe o nome delas. A causa é milar. O dinheiro, no dinheiro resíduo mal do mundo. Perdi alguma coisa. O que é isto de causa clara? Então eu... Ordeiro-me que se calque. A sessão está encerrada. E vocês, meus amigos, dão-me licença e liberdade para tratar os corredores todos. Sim! Claro! Posso arruiná-los. Claro! Posso explorá-los e deitá-los fora do mundo. Podem! Podem! Podem ter confiança em mim. E você, meu querido trapeiro? Foi impecável. Obrigada. Eu, a certa altura, até os confundi. Ai, eu estou tão feliz que até me apetece cantar. Lá era! Ó Constança, a sua mãe era uma ótima cantora lírica. Mas a menina parece, o seu farúsculo, ao Ivar. Ai, eu falo, verra se o meu farúsculo, o Modernno. your tunach! Mas ó Condense, o que se passou aqui? Está tudo desperdido. Não, está tudo salvo. Olha, eu tenho uma missão muito importante para si. E vocês, meus queridos amigos, podem-se ir embora e no domingo quero-os a todos, na falésia, ao fim da tarde. Vão ter uma grande surpresa. Obrigado. Preciso que me façam por pôr e convide o Presidente Libertino e a sua equipe de assessores para estarem presentes na falésia no domingo às três da tarde para tratar-nos de tudo. Ai, quer dizer que sempre resolveu vender a falésia. Ai, que maravilha. Eles vão ficar tão contentes. Ah, pois está. Vamos, vamos. Olha, mas eu precisava que convidasse mais pessoas. Ai, minha rica senhora, eu por si até faço de graça. Mas quem é que eu devo convidar? É também para o piquenique na falésia, não é? Exatamente. Eu quero que convide os banqueiros, os executivos, os empresários, os governadores, os donos das segundiradoras, enfim, todos aqueles que estejam a nadar em pinheiro e que possam sufrir do empreendimento turístico a realizar no falésia. Ai, mas isso vai ser uma grande festa. Ai, vai, vai. Vai ser da rouba. Olha, mas Augusta, venha mais tarde. Não deixe-te a parecer. Mas venha mais ao fim da tarde para eles não perceberem que esteve envolvida no negócio. É sempre um prazer negociar com pessoas bem formadas. Ah, é uma dada, dona Aurélia. O que é que vai ser servido no piquenique? Vai haver de tudo. Mas o principal são as frutas. Olha, ainda bem. Porque o doutor Limpatinho adora frutas. Ai, sim? A seguir ao champanhe francês. É daquilo que ele mais gosta. Frutas. Muito bem. E agora, vamos embora a cuidar do seu mercado. E agora, vamos a isto. Vamos. Anda, farrujo. Queremos que se faça um tal festiço. Ai, que lindo festiço, mulher. Até já não se entende a viçada por ele. Eu também, eu também. Pois é, é que os frutas e os piqueniques. Ai, é. Meu amor, Limpatinho, quer destruir toda a essa manapia e construir aqui. Que horror. Está a ver aquela entrada ali? É por ali que se vai para o Palésia. De antes, a gente servia para se divertir. Mas agora vai ter outra realidade, não? É para a Limpatinha que eu estava ao Paiquice? É? Quem lá entrar nunca mais se procura a sair. Fica lá vestido para sempre. Então, mas assim, as pessoas já não podem ir para lá para se divertir. Pois não. Mas o perfeitiço dura sete anos. E ninguém o pode desfazer. Mas é isso mesmo que acontece, a hora é minha fiel. Então, vamos arranjar as pessoas, arranjar as outras, para eu começar a aparecer. Está bem, está bem, sim, esta. Agora, agora, ainda bem que está aqui, preciso tanto de falar. E eu tenho muito gosto, mas agora tenho uma coisa muito importante a fazer. De maneira que vai-se sentar aqui e depois, ao fim, nós começamos. Com certeza, com certeza, ainda bem que é convém. Ainda bem. Nós vimos a estar aqui. Deu o que for preciso. Agora não é preciso fazer nada. Mas quando a dona põe o meu encabado, vou precisar de ajuda que faça o burrito. Fala-vos isto tudo. Ah, não, ainda bem que é. Vamos aqui. Ora. Pronto. 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 Sete pecados mortais, sete brutos animais, com bezes, gritos e anjos, a talésia querem roubar. Sete cobras venenosas, que retenem os sonhos desditosos, subam, que nem ventosas, na vontade de amar. Sete gais, sete cestados, sete malignos fatos, sete brutos e subtaxos, para a orgulha abandonar. Um mau olhado, negros feitiços, dentes podres e fustiços, ratos, tolpeiras, oriços, não pareis de trabalhar. Sete pedaços junto, mais um maco de pesunto, e ramo de ronda aqui junto, para a mesinha fabricar. Pregão da morte, sete raspas de limão, caspa negra de capitão, ramezinha de rodar. Sete amas de morcego, mais fixas de morreiro, com amas de lameiro, e troca de disporais. Para o labirinto fechário, e a todos poder prender, falta o fogo sagrado, punhámos tudo a arder. O labirinto, agora, está pronto. E depois, se vocês estarem lá, já ninguém poderá sair. E quando estiverem lá dentro, não tentem sair, porque quem está ali, nunca mais encontrará a entrada. Sim, sim, querida Mestra. Sim, querida Mestra. Sim, sim, querida Mestra. Eu ajudo já a tirar aqui tudo, pronto. Vindo-se. Doutor Magnónico. Isso não é que podia ser a minha salvação. Diga, Rico, o que é que é que é o meu nome? O meu nome não é Rico. Salvador. Salvador. Gosto. E então, o que é que é o meu nome? Amor, documentado? Não. Tem a ver com o mar. Tenho favor do mar. Aliás, seja a água perfeita. Eu também, por favor. E desde quando tem esse favor? Desde sempre, desde que nasci. Já a minha mãezinha dizia que a parteira quase que me afegou para nasci. Mas então, eu, para o ajudar, tenho-me de fazer umas perguntas. O meu formulário está para aí. Aqui está. Outro. E nós, vamos forritar um labirinto. Logo, o que é que é? Salvador. Salvador dos Reis de Marilhéio. Que idade? 55 anos Está a ver o meu ponto Está a ver o meu ponto Está a ver o meu ponto Só tenho meninos com o meu tiro Ai, quero ver o meu pecado Sim Virgem Ai, que me dá uma coisa Não acho que eu gosto mais Profeição Nadador salvador Bom, nadador é o seu mundo Pois é, mas a minha profissão Também é, nadador salvador Daqueles que estão nas praias Ao pé da bandeira, está a ver? Mas se tem medo de arrumar Se alguém estiver a ferido Como é que faz o salvamento? Não faço Querido edu alto, os meus colegas fazem tudo Eu até tenho um truque Começo a correr para o mar Tropeça em qualquer coisa Quando o levanto está tudo a desolver Até quando chamam O salvador estendido Mas então O que é que escolheu essa profissão? Não escolhi Eu estava inscrito no centro de entrega Eles obrigaram a fazer este curso Eu não estava no março do ciclo Eu não estava no março do ciclo Eu não estou para perceber Como é que desatou nas aulas práticas Tem que entrar na aula Não, aquilo era só para lá E pronto Agora Tenho medo que o meu chefe descubra E vá a pé para o emprego Bom Então Vamos fazer assim Vai até a minha casa Eu preparo O relestrito Retiro ao meio da água E do mar E já poderá nadar para salvar até recente Pois Esse é outro problema O que é que eu não sei nadar? Ah Mas eu ensino-te Mas eu tenho Eu tenho uma Uma bandeira de água E trouxe os primeiros ensinamentos E depois Já há a cozinha De beira da parcerina A gente não é que eu não sei nada A gente não é que eu não sei nada Não é que eu não sei nada Não é que eu não sei nada Já há a cozinha É a nossa É a minha vida Já sei que a Margo Maurício foi embora Purificação Está tudo feito como foi combinado Tudo, minha filha Está tudo pronto Quem vai entrar nunca mais vai sair Ótimo! Agora é só esperar que eles venham A purificação pode-se ir embora Está bem, com sua licença Vamos E tu Camila Vais ver se vem alguém Não se deve ficar Eu sou levedora da câmara Ela faz sim Eu gosto de tudo ali pouco E ela gosta sim E também sei capinar É uma capina sim E pudar as árvores Ela é pó Ela faz isso assim Já a flor Eu Não faz nada disso Não faço não Porque não quer Não quero não Nem queres a coragem Nem queres a coragem Várias a loritar-me às suas manias Lá por combinar-nos fazer tudo junto Tu exageras E eu exagero tudo porque? Por exemplo Eu gosto de ir à casa de banho Sozinha Eu gosto de ir filmes românticos E tu? Só gostas de programas sobre natureza Debates, política Política. Ai, não se zangem. Mas nós não estamos zangadas. Foi só um teste. Eu acho tão romântica esta ideia de ser angélias. Pronto. Podem ficar. Até podem ajudar a receber os convidados. Ai, entende bem que eu não trouxe o feiros. A ver se é bom e bonito, ele a morrer o calcanhar aos convidados. É. Às tantas não entravam no labirinto. Não entende bem que os portinhos corram os seus convidados. Viva! Vai começar! É o juízo. É o juízo. Eles não podem desconfiar de nada. Oh, condessa. Mas que grande honra participar nesta sua festa. Ai, mas a honra é minha. É a honra é minha manhada. Então não faz a honra. Eu não tenho um resumar. Mas você conhece seu negocio na defesa. É a honra-hora. É o turismo da espera. Olha só. É! É!